Jefferson quer estudar medicina e nos últimos meses a prioridade dele tem sido os livros e a sala de aula para conseguir um bom resultado no Enem. Mas a notícia do começo do horário de verão justo no dia das provas preocupa o estudante. Vai ser difícil ir adaptar em cima da hora, adaptar a refeição para uma prova longa e quase seis horas de prova no primeiro dia. Acho que são seis horas, né? Então vai ser difícil. Perder a hora e chegar atrasado para a prova é só uma das preocupações do George. Ele também acredita que uma hora a menos de sono atrapalha muito e aumenta o cansaço e a ansiedade. Por isso vai antecipar a mudança na rotina. Eu vou tentar já criar o horário de verão na minha rotina com antecedência, né? Para quando chegar o horário do dia da prova estar com o organismo um pouco mais acostumado. Em setembro o Ministério da Educação chegou a pedir o adiamento do começo do horário de verão alegando que isso poderia causar prejuízos a milhões de estudantes que fazem a prova do Enem nos dois domingos, 4 e 11 de novembro. A explicação é que a necessidade de adiantar o relógio em uma hora poderia confundir os candidatos. A princípio a nova data seria no dia 18 de novembro. Mas nesta semana o governo federal voltou atrás e confirmou que o horário de verão começa mesmo no dia 4 de novembro. Exatamente o primeiro dia de provas do Enem. A assessoria do Palácio do Planalto concluiu que a data do dia 18 de novembro seria inviável. Mas não entrou em detalhes. A justificativa pode ter sido uma crítica feita pela Associação Brasileira das Empresas Aéreas dizendo que a escolha prejudicaria 3 milhões de passageiros que compraram passagens de avião antecipadas e correriam o risco de perder o voo. O especialista em sustentabilidade acredita que a mudança da data não deve atrapalhar o objetivo principal do governo que é economizar. E fala da necessidade do uso consciente de energia ao longo de todo o ano. A conscientização, a mudança de hábito usando a energia de forma racional deve ser constante. Então independente de a gente estar no horário de verão ou no inverno, na primavera ou no outono isso não quer dizer muita coisa. Até porque a gente às vezes pode fazer um esforço muito grande no período e relaxar no outro. Então na média a gente vai estar consumindo o mesmo tanto. Nicole e Gabriela já decidiram que também vão antecipar a mudança no relógio e focar nas provas. Eu quero me adaptar mais ou menos uma semana antes, tentar colocar na minha rotina, criar um novo horário que eu acho que eu não vou ter problemas em relação ao adiantamento. Como eu já vou ter me adaptado antecipadamente, então não vou ter problema no dia da prova em relação ao sono e essas coisas.